As 360 páginas, sublei, de um processo estão acondicionadas nas pastas A e B, na razão de 2 para 3. Opa, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução, irmão. Então vamos lá, nessa ordem, o número de páginas que devem ser retiradas da pasta B, que é o número de pastas que devem ser retiradas da pasta B e colocadas na pasta A. Então, você primeiro tem que ver quantas pastas tem na A, quantas tem na B, e ver quantas tu vai tirar da B para colocar na A, tudo bem? Para que ambas fiquem com o mesmo número de páginas, ambas tem que ficar com o mesmo número. Representa do total de páginas, representa do total de páginas. Ai meu Deus, Renato, me salva, me enrolou. Calma, amor, é devagar, essa daí veio para quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo na tua prova. Esse é o inimigo, que é o cara da banca, é isso que ele quer. Mas nós do MPP estamos aqui para isso não acontecer. Olha para cá, vamos devagar. Primeira coisa, pessoal, deleto o final, você tem que achar quantas tem na A e na B. O total aqui, galera, são 360. E está na razão A para B, está na razão de 2 para 3, tudo bem? Então, antes de eu me preocupar com qualquer coisa, eu vou achar aqui quantos tem na A e quantos tem na B, está legal? E aí, como é que eu faço? Questão que te dá razão, coloco o K que vem à solução. Chorebola? E aí, vou começar a diversão. Vamos lá, começar a diversão? Vamos lá. O total, sempre a soma de geral, então vai ficar como? 2K mais o que? 3K igual a 360. Chorebola? Quanto é 2 mais 3, meu povo? 2 mais 3 é 5. Então vai ficar 5K igual a 360. K é 360, divididos por 5. K vale 72, tudo bem? O valor de K é 72. Chorebola ou não? Agora, o A, galera, é 2K. Então, A é 2 vezes 72, que dá 144. Show? O B, galera, é o que o B? Fala para mim. O B é 3K, 3 vezes 72, que dá 216. Tudo bem? Pronto. Agora eu tenho A e tenho B. Eu vou ver o que a questão quer que eu faça, tá bom? A questão fala, ó. É o número de pastas que devem ser retiradas da B e colocadas na A. Então, retiradas da B. Quantas vão ser retiradas da B? Vamos ver? Quantas vão ser retiradas da B nessa situação? Retiradas da B. Ó, o número de pastas que devem ser retiradas da pasta B, colocadas na A, que ambas fiquem com o mesmo número de páginas. Aí você tem que ver aqui, qual o total de páginas? As 360. Para elas ficarem com a mesma quantidade, cada uma fica com 180, que é a metade. E aí eu tenho que ver o quanto A falta para chegar a 180. 180 menos 144. Isso daí vão dar 36. Show de bola? Ou pega 216 menos 180, tanto faz. Então, esse é o número que vai ser retirado da B. Tudo bem? Até aí, devagar. Retirado da B é 36. O Nesp tem várias questões de razão, que são vários processos. Então, respira fundo, que aqui é para você arrebentar na prova. Tá? 36. Agora vem, ó. Mesmo número de páginas. Representa do total. Toda vez que falar representa do total, tal, você vai montar uma fração. onde embaixo fica o total, que é o total 360, e quantas foram retiradas? 36. Aí vai dar a resposta. Show de bola? Sempre que falar. Já falei até isso, em relação ao total, não foi? Ainda agora? Ele falou, representa do total. Então, o total fica embaixo, e o que eu quero, que são as retiradas de B, em cima. E aí, eu divido geral por 36. 36 por 36 dá 1. 360 por 36 dá 10. Qual é o meu gabarito? Letra E de eu conseguir resolver essa questão que tentou me enrolar. Aqui não tem vez. Show de bola? Então, ó. De novo aqui. Vamos lá. Primeira coisa é você não se assustar com a questão. Você tem que resolver. Você precisa do A e do B. Aí é o quê? Coloca o K. 2K, 3K. Cheguei que o K é 72. Daí eu vejo que o A é 144 e o B é 216. Agora eu vou ver o que a questão quer. Ele falou aqui, quantas vão ser retiradas de B. Primeiro eu tenho que ver quantas vão retiradas de B, para elas ficarem iguais. Como o total de páginas são 360, para elas ficarem iguais, cada uma tem que ter 180. Então, fica 180 menos 144, que dá 36. Fica 36 sobre 360, que é 1 décimo. Show de bola? Então, matou aí 1 décimo a minha resposta. Maravilha? Segue, agora é 9 meses.